Mas, cara, falando do jogo em si, de bola, se a gente for analisar os últimos jogos do Flamengo, primeiro, ele não é aquele Flamengo imbatível de 19, a gente tem que respeitar porque é um time de grande qualidade, e isso é fato, o Flamengo, quando quer jogar, a gente sempre brinca, né? Pô, o Flamengo, quando quer jogar, é embaçado, né? É difícil de segurar. É, é isso, entendeu? O famoso quem não faz leva e desperdiçar gol contra um Flamengo desse tamanho, cara, é complicado, entendeu? É complicado. Um negócio aqui, o El Pistoleiro, o Tricolor, ele fala uma coisa que eu concordo muito, tá? E o Dyson falou isso aí pra mim, Dyson, olha, eu não vou dizer nunca isso aí no ar, porque vai parecer que eu sou pessimista, que eu tenho medo do Flamengo, mas eu concordo. O nosso problema com o Flamengo é o mesmo que o Inter com a gente, é emocional. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galerinha, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal, vamos acompanhar aí o pessoal, os gremistas, vocês viram que teve aí o sorteio da Copa do Brasil, do mando de campo, e o Flamengo vai fazer o segundo jogo em casa, que na minha opinião é melhor. Eu gosto de fazer o segundo jogo em casa. Vamos acompanhar aí a linha de raciocínio, as análises, as opiniões deles a respeito do Flamengo, você já viu no comecinho aí o que vem pela frente no vídeo. Muito legal, muito maneiro esse vídeo. Link abaixo da descrição aí do pessoal, Copeiro TV, muito top esse canal. Antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Vocês acham que passar pelo Flamengo hoje seria tão grandioso quanto aquela conquista de 97? Ah, é uma boa pergunta, é que lá já valia o caneco, eu acho. Já valia o caneco. É, eu acho que aquela lá foi... Mas esse Flamengo tem um poderio tão grande... Tem, mas não está jogando tanto quanto aquele, talvez, viu, Keck? Mas é que ele não sei se estava jogando essa bola toda também. Não era um time tido como, nossa, um bicho papão, aquele Flamengo. Tinha o Romário, né? É, mas o resto do time era comum, esse time do Flamengo, todo ele é bom, né? Mas é que hoje, eu não sei, eu não lembro da época, assim, mas hoje se tu botar na opinião pública, tá? Entre 10 comentaristas, 9 vão dizer que o Flamengo vai passar. Ah, com certeza. Fizeram uma enquete aí no centro do país, nas mesas redondas hoje já, logo depois que o Corinthians passou pela América, o favorito está para o Flamengo, São Paulo, Corinthians e o Grêmio. E o Grêmio com uma porcentagem bem pequenininha. 5%? Mas eu gosto, cara, eu gosto quando não acredito no Grêmio. Eu prefiro assim também. Eu prefiro assim também. Sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre foi desacreditado, né? O Grêmio é sempre o patinho feio da parada. E olha que, cara, vamos botar, né? O São Paulo é virgem de Copa do Brasil. Sim. O Corinthians não está jogando uma bola. O Flamengo, ok. O Corinthians tem três Copas do Brasil, o Flamengo quatro. Se não me engano, sim, o Flamengo quatro, se ganhar, empata com a gente. Mas temos essa batalha contra o Flamengo, né? E está na hora do Grêmio eliminar o Flamengo. O histórico recente é ruim. O Grêmio tem sofrido várias eliminações. A torcida do Flamengo está num clima de já ganhou. Andei assistindo o paparazzo rubro-negro lá que cobre o Flamengo. Que lá é uma empolgação sempre, né? Parece que o Flamengo é o bá, sabe? E está empolgadaço, pegamos o Grêmio, não sei o quê. Ah, mas é que a torcida do Flamengo é assim, né? Eles são, né? Eles são. Quando ganha, rumo a Tóquio. Quando perde, está tudo errado, né? Não, mas quando tu perde também, pô, o Mengão vai se recuperar. O Mengão é, pô, o Mengão é o mais do mundo. O Mengão é o mais querido, pô. O mais querido, pô. Hoje eu estava fazendo a live do GE e estava o meu parceiro lá, o Arthur, né? Que faz a parte do Flamengo. E o Arthur é um cara que sempre brinca muito disso. O Mengão é o maior do mundo e pá, pá, pá. E ele foi com cautela dessa vez. Extremamente com cautela. Falou, não, vai ser um grande jogo, um grande clássico e tal. Qualquer coisa pode acontecer. Estou vacinado e tal. Achei o Arthur bem mais tranquilo, assim, comparando as opiniões que ele dava, assim, de Mengão, maior do mundo, vão atropelar e pá, pá, pá. É, eu estou com um otimismo muito grande dessa vez, assim, sabe? Eu não consigo ver o Grêmio eliminado. Ah, o Grêmio caiu. Eu estou por aquela coisa que tu fala de, tipo, uma hora tem que acabar isso. É, e a gente fez isso com o Cruzeiro já esse ano. O Grêmio nunca tinha eliminado o Cruzeiro lá, né? E o Cruzeiro, historicamente, em competições nacionais e tal, sempre foi uma pedraça no sapato do Grêmio. Então, o Grêmio eliminou em 17, todo mundo, nossa, bah, vamos ser campeão, porque eliminou o Cruzeiro. E um time do Cruzeiro muito melhor do que esse. Claro, o time do Grêmio também era muito melhor do que esse time do Grêmio de hoje, né? Mas, cara, falando do jogo em si, de bola, se a gente for analisar os últimos jogos do Flamengo, primeiro, ele não é aquele Flamengo imbatível de 19. A gente tem que respeitar, porque é um time de grande qualidade. E isso é fato, o Flamengo, quando quer jogar, a gente sempre brinca, né? Pô, o Flamengo, quando quer jogar, é embaçado, né? É difícil de segurar. Um negócio aqui, ó, o El Pistoleiro, o Tricolor, ele fala uma coisa que eu concordo muito, tá? E o Dyson falou isso aí pra mim. Ele diz, olha, eu não vou dizer nunca isso aí no ar, porque vai parecer que eu sou pessimista, ou que eu tenho medo do Flamengo, mas eu concordo. O nosso problema com o Flamengo é o mesmo que o Inter com a gente, é emocional. Mas é o Flamengo que tem dificuldade contra o Fluminense, que não tá tão bem. O Fluminense errou vários gols no segundo tempo. O próprio Grêmio lá no Maracanã deixou de ganhar o jogo, e foi melhor que o Flamengo no jogo. Foi um resultado mentiroso, tu vê só o resultado, assim, frio. Ah, não, o Flamengo patrolou o Grêmio 3x0, mas não, tu vai ver os melhores momentos. O Flamengo chutou quatro bolas no gol e fez três. O Grêmio teve várias chances. É, só que aí tá, né? É nisso que a gente não pode pecar, e é o que a gente tem feito em vários jogos. A gente produz, a gente cria, a gente tem desempenho dentro de campo, mas na hora de matar, a gente deixa desejar. E jogando com o Flamengo desse tamanho, desse poderio, pode ser fatal pro Grêmio. E um time que acabou pecando desse jeito em casa e foi fatal, não sei. Foi o Atlético Paranaense, por exemplo. Exato. Cara, o Atlético Paranaense, eu fiquei na cabine assistindo o jogo, enquanto vocês estavam lá embaixo na coletiva do Renato, né? E eu fiquei assistindo o segundo tempo, cara, o Atlético, eu pensei, bom, pouquinho o Atlético faz um gol e vai pra cima, esse jogo vai a pênalti. Eu tava crente, assim, eu cheguei a botar na KTO. Eu botei 20 pilas no Atlético Paranaense, o Atlético ganha o jogo e vai pros pênaltis. Porque, cara, amassou o Flamengo. O Flamengo não passava do meio campo. E eu não tô exagerando, a galera que tá aqui com a gente, que assistiu o jogo, vai concordar comigo. Só que desperdiçou vários gols, o Atlético aí no final acabou levando um gol. É, é isso, entendeu? O famoso quem não faz leva e desperdiçar gol contra um Flamengo desse tamanho, cara, é complicado, entendeu? É complicado. O que me preocupa, mas ao mesmo tempo me dá uma... um otimismo, um alento, o jogo ser semana que vem. Me preocupa por quê? Porque a gente não vai ter reforço pra botar dentro do campo. Mas me dá um alento porque o Grêmio está num momento ok. É, eu também acho que tá num momento bom. É um momento bom pra enfrentar o Flamengo, que ontem empatou com o Fluminense, jogando menos que o Fluminense. É. E o Grêmio teve aí seus 10 dias de descanso, vai ter um jogo em casa contra o Galo. Eu já opino aqui, se eu sou o Renato, eu boto um time forte pra jogar contra o Galo, mas deixo o Soares descansando. E aí contra o Flamengo... O misto quente. É, o misto quente, e aí contra o Flamengo, a Vera, todo mundo à disposição. E o Flamengo muito provavelmente não joga o Pulgar, o Gerson não joga, foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. O Pedro não foi pro jogo contra o Fluminense porque ele sentiu um desconforto muscular. Eles também estão num momento um pouco turbulento. E tem o São Paulo como treinador, que é aquele carrossel de emoções. Ou faz uma partidaça ou daqui a pouco afunda até no jogo. Mas, tratando-se de Copa, minha opinião pelo menos, pra mim qualquer vantagem... O Renato falou isso aí uma vez, e o doutor Fábio Koffer falava muito isso. E o Filipão, que tá aí treinando Atlético Mineiro, até não ganhou ainda o Filipão, que é um pecado. Mas enfim, que não seja com a gente, seja hoje. O Filipão também falava isso, em Copa qualquer vantagem é vantagem. Não, ainda mais que não tem um gol qualificado. Exato. O Grêmio joga em casa. Eu acho que o gol qualificado, ele mudou um pouco a visão que a gente tem que ter sobre o segundo jogo, ser em casa ou fora. Muda, muda, claro que muda, mas muda menos. Porque se tu fizer um jogo, vamos dizer, 3x2 aqui, é 1x0, irmão. É igual, rigorosamente igual a 1x0. É. Que era antes uma grandissíssima vantagem, lembra? Nossa, não é, é verdade. Porque daí tu ia jogar de fresquinho fora de casa, e se tu fizesse um gol, tu matava os caras. Sim, a Libertadores que a gente empatou aqui 1x1 com o Flamengo, né? Lembra? O Grêmio tinha que fazer gol lá, ele tinha salto qualificado. Exato. O Grêmio era obrigado a sair para o jogo lá e fazer gol. Sim. E acabou dando logo, naquele jogo foi o grande encaixe do Flamengo, né? Infelizmente. O Arcandes Multimarcas nos dá a despilha de seguinte, em 19, olha o time que o Grêmio jogou contra eles, Julio. Nosso time era todo reserva. Levanta o time aí para você ver, temos que respeitar, mas não ter medo. Esse ano já mostramos que dá para ganhar. Não, é isso aí. É, e cara, alguém definiu uma coisa, alguém falou um negócio aqui, ó, o El Pistoleiro Tricolor, ele fala uma coisa que eu concordo muito, tá? E o Dyson falou isso aí para mim, Dyson, olha, eu não vou dizer nunca isso aí no ar, porque vai parecer que eu sou pessimista, que eu tenho medo do Flamengo, mas eu concordo. O nosso problema com o Flamengo é o mesmo que o Inter com a gente, é emocional. O Grêmio vem de vários confrontos que, às vezes, joga bem e não ganha. Mas, pô, falando de jogo eliminatório, está na hora de a gente eliminar o Flamengo. E por isso que eu digo, qualquer vantagem é vantagem. E eu queria muito, cara, que acontecesse aquelas noites de mata-mata louco, assim. Tipo, que nem o Atlético Paranense e Flamengo no Maracanã, lembra? O Atlético olhou o Flamengo no Maracanã e passou de fase. Aquelas noites que o time da casa pressiona, aperta, papá, e tudo dá certo. Primeiro contra-ataque, caixa. Segundo contra-ataque, caixa, entendeu? O Grêmio não pode desperdiçar. Tem que botar na casinha. Tem que ser fatal, tem que ser fatal. Porque vai ter chance de fazer gol. E o Flamengo toma gol. E o Grêmio produz muito. O Flamengo dá espaço. O Grêmio consegue criar. Tem que ser letal na hora de matar, cara. Tem que... É aquela coisa. O Flamengo tem se tornado com o Grêmio um time argentino em Libertadores. Se tu não matar a cobra, ela vai te picar depois. E o outro fator, né? Aproveitar que o Grêmio está sendo subestimado também pelo adversário. Isso é importante. Porque não sei se o Flamengo... Você acha que pelo Flamengo está sendo? Claro, sem dúvida. Eu acho que o... Sem dúvida. Eu não sei se pelo Flamengo Clube e pelos jogadores. É isso que eu digo. Mas pela torcida, sem dúvida. É que eu acho que por ser Flamengo, o Oba Oba entra um pouquinho com os jogadores. Não, sempre entra, mas está um pouco mais porque eles estão vindo de uma estatística boa contra o Grêmio. Aproveitar esse momento também que os torcedores estão achando que está tudo bem. E fazer um bom jogo. Um excelente, um grande jogo o Grêmio tem que fazer. Um jogão de exceção. O outro é... É saber sofrer, que tem o Rogério Machado. É, fazer o primeiro aqui em casa. 50 mil na arena. Ganhou. Vamos lá, não é um resultado absurdo. 2x0 para o Grêmio. É, exato. Entendeu? É um resultado normal entre duas grandes equipes. Pode acontecer. Está aí, família. O pessoal lá do Copeiro TV. Gostei muito das análises dele, das opiniões deles aí. Com muito respeito. Sem aquele mimimi antes do jogo. Juiz, CBF. Pô, aprovadíssimo aí. O bate-papo da galerinha lá, do pessoal do Copeiro TV. Link abaixo da descrição do vídeo. E concordo com o amigo. O Grêmio fez uma partida muito digna dentro do Maracanã contra o Flamengo. Perdeu, tomaram 3x0, mas o Grêmio jogou muito e deu muito trabalho para o Flamengo. Eu acredito que será dois grandes jogos. O Flamengo tem sim um certo favoritismo pelo time que tem, pelo investimento e tudo mais. Só que não vai ser fácil. Não vai ser um jogo simples. O Grêmio é sim um time Copeiro. Na mão de Renato Gaúcho, que sabe conduzir o pessoal ali do Grêmio e conduz muito bem. Galerinha, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do vídeo aí. Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.